Deixa eu contar uma coisa pra vocês que é uma revelação aqui, né? Tem muita gente falando o seguinte, esse Marçal é um gênio. É um gênio do mal, mas é um gênio. Ele nem quer ganhar essa eleição, mas o cara é genial porque ele tá conseguindo com isso aumentar o número de seguidores, ter cobertura da imprensa e com isso é como se ele tivesse aquele tráfego de anúncios de graça e depois ele vai ganhar um monte de dinheiro com os cursos. É genial. Deixa eu só falar pra vocês, tem nada de genial nisso. Tem de falta de caráter. O Marçal, ele aparece nessa confusão política quando ele foi candidato à presidência da República. Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês que ninguém sabe, que é uma revelação que vocês que estão ouvindo aqui o ICL Notícias vão ouvir pela primeira vez. Você sabe por que o Marçal concorreu à presidência da República? Porque o partido que chamou ele pra concorrer à presidência da República tinha feito um convite pra outra pessoa pra ser candidato à presidência da República e essa outra pessoa, ela, enfim, escolheu não concorrer. Você sabe quem era essa outra pessoa que tinha sido convidada pra concorrer à presidência da República? Eu. Eu, Eduardo Moreira. Então, eu fui convidado e, assim, só tenho a agradecer o carinho que as pessoas desse partido tiveram comigo e vieram pra São Paulo e conversaram comigo e foram absolutamente, assim, corretas, direitas. Foi um papo maravilhoso que eles tiveram comigo. Eu não aceitei. Eles chamaram o Reserva que tinha. Quem era o Reserva? Pablo Marçal. E depois eu tive convite pra concorrer por partido grande ao governo de São Paulo e à prefeitura de São Paulo. E lembro que quando isso aconteceu, eu cheguei pro Rafael, que é meu sócio aqui, e falei Rafa, fui convidado pra disputar a presidência da República. E eu comentei com ele, falei o seguinte Você sabia que isso, se eu quisesse, eu ia pegar, ia ter um monte de propaganda eleitoral de graça, a máquina do partido de graça, verba de graça, e a gente ia fazer os nossos números de seguidores nas redes sociais passar de centenas de milhares pra vários milhões. Não ia ganhar do Lula a eleição, ninguém ia ganhar do Lula ou do Bolsonaro, que eram os caras que estavam disputando, mas a gente vai sair com um monte de seguidor. Quando a gente sair, a gente arrebenta de ganhar dinheiro com o curso. Eu poderia fazer isso, falei com ele, falei, só que eu não vou fazer, irmão. Eu falei, sabe o que eu não vou fazer? Eu falei pra ele, eu falei, cara, porque seria uma falta de respeito, uma traição com as pessoas que votarem em mim, com as pessoas que acreditarem nessa candidatura, irmão. Porque as pessoas olham ali e falam, caraca, eu vou fazer uma aposta nesse cara. Eu vou embarcar nessa caminhada, nessa jornada, muitas vezes nesse sonho, sabe? E não é correto isso. Não é correto isso. Você usar uma massa de pessoas, enganando essa massa de pessoas, pra um outro objetivo que tu tem na vida. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não tem genialidade nenhuma fazer isso. Esse negócio é a coisa mais óbvia que tem. E, novamente, eu tive a chance de fazer exatamente no cargo que ele fez depois. O cara foi reserva. Quando eu cheguei, falei que não queria. Só que o problema é o seguinte, se você tem caráter, você não pode fazer um negócio desse. As pessoas acreditam. As pessoas depositam aquilo que elas têm de mais valioso, que é confiança. Sabe? E você não pode. Não pode. Então, o que as pessoas confundem, muitas vezes, falando que o Marçal tem de genialidade, não é genialidade. É falta de caráter. Ah, mas ele ganha o jogo. Se a gente for disputar uma partida, um time joga nas regras do futebol, e outro time joga sem regra nenhuma. Ou seja, pode dar soco na cara. E o juiz deixa rolar. E o juiz não interfere. Vai chegar no final do jogo, esse time que podia fazer tudo vai chegar e vai, pô, ganhamos de 8 a 0. Pô, joga muito melhor do que o outro. Não joga muito melhor do que o outro. Simplesmente não tem regra, não tem ética.